E hoje eu vou falar da sua simulação de delay de fita na sua Boss GT1. Vem cá, vamos falar disso. E aí, tudo bem? Eric Paulucci aqui. É muito bom sempre estar com você falando de guitarra e tecnologia, mais uma vez. Antes de mais nada, eu quero te fazer um convite. Se você é novo aqui no canal, tá chegando agora, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta também o que mais você quer ver por aqui e se você curtiu esse vídeo. Lógico, se você já tá aqui todos os dias comigo, comenta também o que mais você quer ver por aqui e não esquece o seu like. Todo dia eu tô aqui trazendo conteúdo sobre guitarra e tecnologia pra te mostrar como eu gosto de fazer as minhas programações, enfim, poder te ajudar de alguma forma com bons conteúdos. O meu assunto com você hoje é pra falar da simulação do delay de fita da sua Boss GT1. Uma coisa muito importante de te falar é o seguinte, antes de qualquer coisa, existem quatro elementos que são só seus e que nunca ninguém no mundo vai ter igual a você. Primeiro, seu gosto pessoal, isso não se discute. Segundo, como você ouve, como você toca e como você regula. Então, tudo que eu vou te mostrar aqui são formatações, são estruturas de conceitos acerca da minha visão a respeito disso. Mas fica à vontade pra colocar a sua identidade em tudo que eu for falar aqui. A ideia é que esse conteúdo possa te ajudar a chegar em melhores resultados. A grosso modo, pra você colocar a sua identidade, parte do princípio de inserir o que você acha que tá faltando e cortar o que você acha que tá sobrando. Se você achou, por exemplo, que tá muito efeito, corta a mixagem dele. Ou se você quer ver o efeito mais evidente, insere mais mixagem nele e assim por diante. Os delays de fita tem uma personalidade sonora muito bonita. E isso se caracteriza pela degradação da cauda do delay. Você vai perceber que além de repetir a nota que você fez, ela vai mudando de timbre, ela vai ficando mais fechada, ela vai se degradando. Os delays de fita originais eram máquinas bem grandes que ficavam em estúdio e que trabalhavam com as cabeças fazendo as repetições. Então você tinha a cabeça pra captar e as outras cabeças pra fazer a repetição desse delay. Conforme esses delays de fita iam ficando mais velhos, essa fita ia ficando mais antiga, você percebia que esse som se degradava ainda mais. Existem inclusive pedais no mercado específicos pra delay de fita, que eles emulam inclusive esse perfil de degradação de velhice do delay. E isso é muito legal. Na GT1, que é uma pedaleira completíssima, você vai encontrar o delay de fita, o delay analógico, o delay digital. Obviamente que os delays que nós temos hoje, com certeza, vieram por uma influência dos delays de fita, sem dúvida nenhuma. Mas a ideia hoje é te falar sobre o delay de fita. Bom, agora que você entendeu um pouquinho mais sobre como ele funciona, eu quero aproveitar pra te falar o seguinte. Sempre que a gente vai trabalhar com um delay, seja ele digital, analógico, de fita, a gente vai trabalhar com alguns parâmetros que são super padrão. O delay time, que é a distância de uma repetição e outra da cauda. Quanto maior o delay time, mais longe uma repetição da outra. Quanto menor, mais próximo. Por isso que se você usar um delay time bem pequenininho, você vai perceber que o delay e o reverb ficam muito parecidos. Além disso, você vai encontrar também o level ou o mix do efeito, que é o quanto que você mistura do seu delay no seu efeito. E é lógico que você também vai encontrar o feedback. Esse cara é muito importante que você preste atenção sempre e dê uma atenção especial pra ele. Por quê? O feedback controla quantas repetições, controla a quantidade, a intensidade dessas repetições quando você tá trabalhando. Então se você colocar muito feedback, isso pode atrapalhar as suas ideias rítmicas e melódicas que vem na sequência do que você tocou. Eu sempre sou um cara que gosto de partir da ideia do equilíbrio em tudo que eu faço. Então eu não exagero demais em cada parâmetro e fica essa sugestão pra você. Lembra sempre que você tá colocando um efeito pra agregar ao som de guitarra, mas a estrutura que tem que estar presente, que nunca pode sair, é o som da sua guitarra. A partir do momento que esse efeito começa a mascarar demais, esconder demais o som da sua guitarra, ele não fica tão interessante. Mas é lógico que isso também envolve o seu gosto pessoal e ninguém melhor do que você pra saber os seus filtros. A minha sugestão é, claro, teste. Entendendo isso, então, eu quero te falar sobre como eu regulei o delay de fita na minha GT1. Como a telinha dela é branca, eu não vou conseguir te mostrar com a câmera como estão os parâmetros no visor, porque não vai aparecer. Então eu vou te falar e vai aparecer na sua telinha escrito enquanto eu falo, ok? A mixagem do meu efeito não tá tão sobrecarregada, então ela tá no 40. Ela aparece, ela se mistura com uma certa pronúncia ao som, mas ela não tá sobrecarregada. O meu delay time aqui tava em 405 milissegundos. E o meu feedback tava no 17. Ele tava bem pouquinho. Por quê? Porque eu não queria ficar exagerando demais nas ideias rítmicas. E note como ele aparece super bem, ele se destaca, ele colore a minha guitarra, mas ele não fica exagerado. Então uma dica muito legal pra você que tem a GT1 ou que tem um delay de fita na sua pedaleira, é vir fazendo essas dosagens pra que isso soe de forma coesa. Agora que você entendeu como eu penso, vamos ouvir de novo como ficou o som da minha simulação de Bognere Extase na minha GT1, agregado a esse delay de fita. Tchau! 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 Tchau!